Nós fizemos a décima movimentação por conta da chacina da bachada que completou agora no dia 31 de outubro, dez anos. E a parte positiva disso foi nós termos conseguido não simplesmente uma exposição midiática, mas nós conseguimos mais de 60 vínculos, inclusive este aqui, para que nós debatêssemos essa questão. Logo no momento muito delicado da nossa bachada fluminense. Números colocam que hoje nós temos os mesmos números de 2005, Mery, em termos de violência letal, em termos de homicídios, mas a gente está discutindo muito que esses números não são mais o mesmo perfil de violência. Nós temos aqui uma impulsão, os colegas que são dos bairros podem dizer, um controle muito maior do narcotráfico que tem trazido um outro perfil de violência para cá. Então foi muito relevante isso, se estabelece esse espaço e a gente quer atentar exatamente para isso. É necessário que se crie políticas de prevenção da violência com urgência, não é só polícia. É necessário que o Estado invista e gente que faça cultura, e gente que provoca a educação. Se não, gente, vai acontecer o que está acontecendo nas comunidades do Rio de Janeiro. Vocês viram nos últimos dias as tragédias se repetindo. Isso mesmo é um caso lamentável daquele menino que me tirou o sono literalmente. Então a gente fica aqui o agradecimento a todos que nos apoiaram, inclusive aqui é o programa, a Rádio, a Rádio Tropical, a Mery, ao América do Coração. Mas também o apelo de todos nós nos empenhamos uma cultura de paz que é para a Baixada Fluminense. Gente, muito obrigado. Saber que ele está fazendo, ele faz e faz há muito tempo. Então, Adriano, você está de parabéns. Eu sei dessa sua luta, essa sua luta vem de mais de 10 anos.